Mata Sete Aí fizeram a tocaia por pegar o Mata Sete Se viesse no engenho perturbar Mas o negócio é que o Mata Sete Era de jogar confete e de fritar bolinho Falava mansinho, não era de nada Corria da parada até com um sozinho O espetor correu forte pra o engenho Com todo o seu empenho pra Mata Sete pegar O Mata Sete quando viu o espetor Falou fino, se tirou, desapareceu de lá Os moradores do engenho mané pedo Quase que morrem de medo quando viu falar Que o tal de Mata Sete fugiu da cadeia A coisa tava feia naquele lugar Foram falar com o simião Espetor de quarteirão, bicho macho pra brigar Aí fizeram a tocaia pra pegar o Mata Sete Se viesse no engenho perturbar Aí fizeram a tocaia pra pegar o Mata Sete Se viesse no engenho perturbar Mas o negócio é que o Mata Sete Era de jogar confete e de fritar bolinho Falava mansinho, não era de nada Corria da parada até com um sozinho O espetor correu forte pra o engenho Com todo o seu empenho pra Mata Sete pegar Mata Sete quando viu o espetor Falou fino, se pirou, desapareceu de lá O espetor correu forte pra Mata Sete 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 O espetor correu forte pra Mata Sete